1 1 1 1 1 1 3 4 1 2 3 5 5 4 Obrigado. Obrigado. Estamos de volta, amigos. Estamos de volta. Agora na sede aqui do Clube Rio Branco. Garibaldi. Por favor, amigão. Planalto. O nome de vocês três? Vamos cumprir o jogamento do atleta que foi feito. Vamos cumprir o jogamento do jogamento do jogador. João, Renan e Balu. João, Renan e Balu. João, Renan e Balu. Equipe Planalto. Contra Caco, Paulinho e Val. Sejam bem-vindos, amigos. Quarta de final. Vai começar jogando o João. Planalto de Veranópolis. Marli Santos. Um abraço para o Balu, da Marli e do Antony. Será dado, dona Marli. Olha aqui, dona Marli. Olha o Balu aí agradecendo. Um abraço da Marli e do Antony. Belo ponto lá do João. Vem no Rafa, Paulinho. Veranópolis. Planalto, Veranópolis. Contra São José de São Caetano. No Rafa, o Paulinho. Pegou de meia. Vai ficar ponto no chão da equipe Planalto. Sejam bem-vindos, amigos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. A bocha não para, a bocha não para aqui no Brasileiro de Clubes. Ponteando lá o Caco. Caco ponteou. Perdeu ali a força. Ficou curta a bocha do Caco. Tem uma escapada da mão aí a bocha do Caco. Vilmar Cristianetti. Seja bem-vindo. Elias Dalinho. Um abraço para o Balu. Vai pontear de novo lá o João. Vem jogada lá a bocha do João. É perfeita a bocha. Perfeição de ponto lá do João. Xaviou no bolinho. Vale os dois. Vem Paulinho no Rafa. Davi Giongo. Direto de Tangará da Serra. Mato Grosso. Seja bem-vindo, Davizinho. Paulinho vem no Rafa. Pegou o bolinho, mas retrucou na bocha e ficou. Aqui vale vaga para ir para a semifinal, Davi. Ponteou o Caco de novo. Ficou curta de novo. A equipe São José de São Caetano veio de outra cancha para cá. Está sentindo um pouquinho. O clube que joga o Dioberto não está no Brasileiro. Aqui é o Campeonato Brasileiro de Clubes. Valdez Ney no Rafa. Perfeito. Só que é a quinta bocha contra duas apenas de Veranópolis. Vai pontear agora o Renan. Alex Benelli. Fala comigo, Marcão. Rapaz, pegou. Pegou sim, Alex. Ponteando o Renan. Bem jogada a bocha do Renan. Vai matar o ponto. Sejam bem-vindos à sede do Clube Rio Branco. Um dos clubes mais tradicionais do sul do país. Ponteando lá o Val. Bem jogada a bocha do Val. Vem para matar o ponto. Já te levou a camiseta, viu, Alex? A camiseta e uma toalhinha. Vem no Rafa. Opa, Luperfeito. Não precisa jogar para três. Três a zero para a equipe. Bochofre, da Planalto, Veranópolis. Beleza? Sejam todos bem-vindos à Garibaldi. Serra Gaúcha. Campeonato Brasileiro de Clubes. Sejam bem-vindos, amigos. Soltou o bolinho aí, nosso amigo João. Vem entrar no Rafa. No meio do primeiro quadro. Vai pontear o nosso amigo João. Rio Branco parece que está fora, Elias. Rio Branco não se classificou. Ponteando o João. Um pouquinho forte a bosta do João. Vai andar um pouquinho. Passou aí 90, mais ou menos. Vale vaga para a semifinal, amigos. Está forte agora a bosta do Caco. Vem para corrigir. Nadir Manfredi, show de transmissão. Parabéns, amigo. Muito obrigado. Vem para corrigir agora o Caco. Perdeu a direção, a força perfeita. Parece que fez ainda. Vai medir o árbitro. Não fez. Sejam bem-vindos à sede do Clube Rio Branco aqui em Garibaldi. Paulinho vem no Rafa. Partiu o Paulinho no Rafa. Passou. Vai pontear o Valdezdei. 3x0 para Planalto. Bem jogada a bosta do Val. Bem jogada. Perfeito ponto. Tudo bem, filho? Tudo bem, filho? Como é que está? Bem. Firme? Firme. Vem o Balu. Se Deus quiser. Vem Balu no Rafa. Vamos acompanhar o Balu. Partiu Balu no Rafa. Perfeito. Claudemir Detoni, show de transmissão. Muito obrigado, amigo Claudemir. Sejam bem-vindos ao canal Amigos do Dom Bochas de São Paulo. Com muita honra, aqui em Garibaldi. Outra Bela Bocha do Valdezdei. Oh, Caco. Inverte. Só inverte. Vem Balu de novo. Partiu Balu no Rafa. Meia bola. Tirou as duas. Uma voltou. Mas é ponto de Veranópolis. Tem a última para trás. Olha o Paulinho. Está forte a bosta do Paulinho. Um pouco forte. Meia simples. Feita lá em Jaguari. Você? Vai passar, passou. Tem três para trás. A equipe Planalto Veranópolis. Vai pontear o João. Pode achar o Paulinho aí, o João. Vai levar o Paulinho para a Bocha Azul. Um ponto Veranópolis no chão. Bem-vindos à Serra Gaúcha. Garibaldi, brasileiro de clubes. Vem no Rafa o Renan. Partiu o Renan no Rafa. Perfeito. Duas no chão. Vai pontear para a 13 e fazer 6 a 0. Ponteando lá o Renan. Perfeito. A bosta do Renan para a 3. 6 a 0 para a equipe Planalto de Veranópolis. Vamos lá, amigos. Pala e vaga para a semifinal. A equipe de São Caetano acabou de chegar de outra sede. Cinco minutos para treinar na cancha. Está sentindo um pouquinho. Dois dias jogando em outra sede. Dá uma pequena diferença até o jogador se acostumar. 6 a 0 para a Bochó, Fila Planalto de Veranópolis. Rio Grande do Sul. Não é desculpa. É a realidade apenas. Daqui a pouco o jogador se acostuma. Ou não. Faz parte do esporte. Jogamos em várias canchas diferentes. Ponteando lá o João. Bem jogada a bosta do João. Bem jogada. É perfeito o ponto. No Rafa ou Paulinho? Partiu Paulinho no Rafa. Valeu, Rafa. Eliminada a bosta do Paulinho. Ponte. Vai pontear o nosso amigo Vox. Bem jogada a bosta do Val. Bem jogada. Tocou o Moulin. Segurou um belo ponto no Val. 6 a 0 para Planalto de Veranópolis. Cuidado o fio. Vai pontear lá o João. Equipe Bochó, Fila Planalto de Veranópolis. Um pouquinho mais curta a bosta do João. É boa a bosta. Não é curta não. É perfeita. João Menezes. É isso aí, João. Vem Paulinho de novo no Rafa. Partiu Paulinho. Passou. 6 a 0 para a bocha vermelha da equipe Veranópolis. Cacu vem no Rafa. Perfeito, Rafa. Sejam todos bem-vindos, amigos, ao Brasileiro de Clubes, aqui em Garibaldi, Rio Grande do Sul. Ponteou o Renan. Vamos ver se faz o ponto. Ela vai descer agora para o meio de cancha. Não sei se fez. Parece que ficou um pouco mais curta. Chegou, então. Ficou ponto de Veranópolis. Bochó, Fila Planalto. Ponteando lá o Val. Vamos ver se tem força para chegar a bocha do Val. Não vai chegar. Ponto no chão de Planalto. 6 a 0 no placar. Última bocha. Ponteando lá o Cacu. Tem três para trás a equipe Planalto Veranópolis. Tocou na sua bocha lá o Cacu. Parece que chegou. Uma chegou. Ou não? Fez o ponto lá o Cacu. Reumar torcendo para a equipe Planalto Veranópolis. Sejam bem-vindos, amigos. Brasileiro de clubes. Valendo vaga para a semifinal. Vai, Rafa. Adetrás aí o Balu. Partiu o Balu. No Rafa. Pegou a dele. Vai, Ponte. É lá o Renan. 6 a 0 para a equipe Planalto de Veranópolis. Vamos ver se tem força. Bem jogada a bocha do Renan. Vai faltar um pouquinho, parece. Faltou. A internet de vez em quando travando aí, pessoal. Não se dá. Faltou. Não reparem aí no balanço Que eu estou adaptado aqui No gradil, na cabeceira da cancha Medida fina lá Não reparem aí no balanço Vai pontear lá o balu Curta a bosta do balu Seis para Planalto Veranópolis Um para São José de São Caetano Vai ponte, olha lá o Val Um pouquinho forte Parece a bosta do Val É perfeita De força é perfeita Só perdeu na largura Vai pontear lá o João Ponteando lá o menino João Vamos ver se segura o caminho É perfeito Carregou o Moulin Ficou perfeita Meu amigo Nilson Moleiro Lá de São Paulo Fala comigo Marrom Vale os dois Paulinho vem no Rafa Perfeito Muitos dois Doutor 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 Vê se você está torcendo assim Do outro Do outro Essa aqui é muito fraca Nossa A outra, peraí, vou pegar a outra aqui A outra é Sociedade Rio Branco Mas não Interno, a outra é boa Viu senhores, estou acordando para não balançar Não, eu estou com a câmera aqui Senão eu caio lá para dentro Obrigado Um pouquinho mais forte a bosta do Val Passou Vai pontear lá o caco A do caco é melhor Vamos ver se ela vai descer no bulim Essa é a que eu tenho A outra não é essa A outra Vem Paulinho no Rafa Partiu Paulinho Perfeito Rafa trocado Espetáculo de Rafa do Paulinho 6x1 Aliás, 6x2 para Veranópolis Vem Balu no Rafa Mostra praticamente colada no bulim Partiu o Balu Pegou firme Ponto no chão aqui Ponto no chão aqui São Caetano Tem duas para trás ainda Veranópolis Gol 3 Tem três para trás Tem três para trás É Errou Vamos ver o que vai fazer lá O Renan Rafou sua bocha Não mexeu Ponto no chão Continua São Caetano Bolim está aqui no cantinho Vamos aqui Nando Nando Santa Maria Tamo junto Vem no Rafa Direto na bocha do ponto Aí o Renan Rafou Pegou Só que pegou Por fora Ponto no chão Continua São Caetano Caco Caco vem no Rafa De sua bocha Aí no meio de cancha Rafou o Caco Dois pontos mais Para São Caetano A Rio Branco Interno Ou assim A interno A interno Sociedade Rio Branco E aí pessoal A internet está travando Estou tentando fazer de tudo Estou tentando fazer de tudo Para melhorar o sinal Aí para vocês Vai Ponte Alonjoão 6x4 para Veranópolis Bem jogada A bocha do João Bem jogada É perfeita a bocha Matou o ponto Tenham paciência aí pessoal A internet Dando trabalho para nós Não conseguiu matar o ponto O João O Balu vem para a mochada Partiu no tiro Perfeito tiro Balulha Balulha O que eu estou falando Ponteando o Val Disney Bem jogada A bocha do Val Segurou o ponto No Val Seja bem vinda Dona Lourdes Seja sempre bem vinda Companheira lá de São Paulo Balu Vem de novo Para a bochada Partiu Balu No tiro Baixo 6x4 para a bocha Vermelha Veranópolis Poxofre A Planalto Ponteando lá Agora o João Boa bosta do João É boa bosta do João É perfeita É perfeita a bochada do João Vem Paulinho Para a bochada Vamos acompanhar o Paulinho No tiro Partiu Paulinho No tiro Perfeita a bochada Vamos ver o que vai fazer lá Agora o Renan Tem duas para trás O Renan E tem três para trás São Caetano Vem para a bochada O Renan Vamos acompanhar Partiu Renan Pro tiro Perfeito Tiro trancado Na boca Espetáculo de bochada O Renan Vai Ponte Alcaco Caco 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 Curta A bocha Do Caco Deixou duas De novo Caco Ponteando Essa é melhor Essa é melhor Vem para matar o ponto Segura o ponto Na Alcaco Nosso amigo Renan Vem de novo Para a bochada Primeiro ele pegou Na boca Trocada Vamos ver o Renan Partiu o Renan Pro tiro De novo Na boca Espetáculo de tiro Vai Ponte Alcuburu Nosso amigo Paulinho Vai Ponte Alcuburu Jogou bem O Paulinho Jogou bem É só segurar Vamos ver se vai segurar Não Segura Um ponto mais Para Planalto Veranópolis Sejam bem Vindos amigos Ao Brasileiro de Clubes Aqui em Garibaldi Fala comigo Mulito Direto de Lucas Do Rio Verde Mato Grosso Seja bem Vindo meu Companheiro O vovô Mais fresco Lá da cidade De Lucas Do Rio Verde Dá um beijinho Na mais linda De todas A Esther Apenas Facebook Amigo Elisandro E a internet Dando um trabalho Enorme Enorme Rio Branco Está fora Mulito Ponteando Lá o João Tem Chapecó Guarani Açu Braço do Norte Planalto São Caetano Meninos Futebol Clube de São Paulo Quem é outro? Os oito classificados Vem Paulinho No Rafa Meia bola Ponto no chão São Caetano Obrigado você Elisandro Infelizmente ainda não temos Canal no Youtube Estamos providenciando Se Deus quiser Logo logo Ponteando lá o João Outra bela bocha Aí do João Outra bela bocha Do João É perfeito O ponto Vem no Rafa Nosso amigo Paulinho No Rafa Paulinho Perfeito Trancado Rafa do Paulinho Espetáculo de Rafa Renan agora Ponteando Bem jogada Bosto Renan Bem jogada Tocou no bolinho Segurou um pontaço Caco Vem no Rafa Rafa O Caco O suficiente Para segurar o ponto Ficou com duas Olha Tem três pontos No chão Tem três pontos No chão A equipe São Caetano Ponteando Ponteando lá o Renan Três por três Lá Para trás Outra bela bocha Outra bela bocha Do Renan Meu amigo Lucas Fenalti Lenda da bocha Gaúcha Chaveado No bolinho Partiu Caco No Rafa Trancado Quatro No chão Será dado Lucas Direto de Santa Maria Para o mundo Máquina da nossa Bosta brasileira Tempo para Planalto Veranópolis Ponteando Ganalto Ponte폰 Ponte Tua 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 Obrigado. Obrigado. Começando com o técnico Adelar, é um deles. Meu amigo André Nogueira, quem está jogando na outra cancha. Transmissão ao vivo lá da Gerenciar de TV. Chapecó e Guarani Açú. Conte o Laubalu, está um pouco forte, um pouco mais forte. Vamos ver se vai segurar o ponto. Não segurou, acho. Acho que não. Parece que não. Então, Nailson, Chapecó e Guarani Açú. Aqui, Planalto com São Caetano. Braço do Norte. Vou confirmar. Vai medindo a trena. E, Marquinhos, você sabe que eu digo que tem jogado com o Brasco Norte? Blumenau e Brasco Norte. Obrigado, Gabriela. Ponto no chão. Equipe Planalto de Veranópolis. 7 a 4 para Veranópolis. Vem no Rafa o Valdezdei. Partiu o Val no Rafa. Perfeito. Três no chão. Ponteando a última bola, nosso amigo Balu. Segurou o Rafa o Valdezdei. Tem o Rafa para três ou quatro. Vem Val no Rafa. Rabiscou por cima. Vai segurar uma ou duas. Dois no chão. Um. Um ponto mais. Um ponto mais, São Caetano. 7 a 5. Eu só não sei o confronto da equipe Meninos Futebol Clube com quem é. Ah, é Meninos Futebol Clube e São Peregrino. Dona Márcia Dantas. Boa tarde, Marcos. Esse jogo é o de Santo André. Então, Dona Márcia, estamos aqui em Garibaldi, Rio Grande do Sul. Dona Márcia. Dona Márcia. A esposa do meu amigo Jailton. Estamos em Garibaldi, na Serra Gaúcha, Dona Márcia. Lá eu não sei quem está transmitindo, querida. Mas o nosso amigo Jailton deve estar lá. Abraço, Dona Márcia. Vem para a bochada nosso amigo Balu. Partiu Balu no tiro. Perfeito. Ponto vai ficar no chão de São Caetano. Vai ponte ela ao João. Zé Galinha está aqui conosco, Dona Márcia. Olha ele ali, ó. Estamos matando o Zé Galinha de frio aqui. Está com luva, toca, calça de lã, meia de lã. Hoje amanheceu a 1 grau aqui em Garibaldi. Positivo. 1, 2 graus. Estou com mais curta a bosta do João. Vai ponte ela ao Val. 7 para Planalto Veranópolis. 5 para São José de São Caetano. Bem jogada a bosta do Val. Bem jogada. Perfeito ponto do Val. Vem para a bochada, nosso amigo Balu. Como é que está o senhor? Prazer em vê-lo. Tudo bom, senhor? Vem na bochada o Balu. Baixa o tiro. Vem para a bochada também o Renan. Vamos acompanhar o Renan no tiro. Partiu o Renan para o tiro. Perfeito o tiro, mas foi eliminada a bocha. Valeu o tiro. Eliminada a bocha na lateral. Vem para a bochada o Paulinho. Vamos acompanhar o Paulinho na bochada. Concentrou o Paulinho no tiro. Perfeito o tiro do Paulinho. Olha, duas do chão de São Caetano. Vai pontear lá o João. Bem jogada a bocha do João. Bem jogada. Vai segurar um belo ponto lá o João. Vem para a bochada o Paulinho. Concentração do Paulinho partiu no tiro. Perfeito a bochada do Paulinho. Tem duas no chão. Tem que jogar a última o Renan e tem duas para trás o Caco. Vem no bolinho o Renan. Vamos acompanhar. Partiu o Renan no bolinho. Pegou! E o bolinho foi para São Caetano. Parece que tem três no chão. Três no chão de São Caetano. Que açar levou nosso amigo o Renan. Que loucura! Pegou perfeito o Bolinho. Bolinho retrucou na bocha. Deixou três. Que castigo tomou o Renan. Que loucura! Que loucura! Que loucura! E! Caco vai ponci alpa 4 Tá forte a bocha do Caco Queimou a bocha De novo o Caco pontindo pra 4 Essa é melhor Essa é melhor Chance de fazer 4 Bem jogada lá a bocha do Caco Pra 4 Deu medida lá 13 é certeza Se foi 13 é 8 a 7 Para São José de São Caetano Exatamente isso 8 a 7 Estamos escutando os gritos De Dona Michele E do meu parceiro Luquinha Lá em Tangará da Serra No Mato Grosso Vamos Luquinha Vamos Dona Michele Fala comigo Luquinha Um pouquinho mais curta a bosta do Val Facilitou aí pro João Ponteando o João É perfeita a bosta do João Vem pra matar o ponto É perfeita Meu amigo Tito Fala comigo Tito Lá em São Paulo Grande companheiro Tamo junto Tito Seja bem vindo ao Brasileiro de Clubes Vai pontear o Val de novo É do clube Benfica Lá em São Paulo Sim, sim Ponto no chão Planalto Veranópolis 8 a 7 Para Bocha Azul De São Caetano Vai pontear lá o Caco Tá forte a bosta do Caco passou Meu amigo Renato Agostini Vamos Marcão Boa transmissão Abraço amigo Renato Seja sempre bem vindo amigo Ponteou agora mais por fora O Caco ficou curta Vem pra quinta Bocha Contra uma apenas E Planalto Cururu Paulinho vai pontear Tá forte a Bocha do Paulinho Vai passar Que loucura Seis bochas contra uma Agora sexta Vai passar também Raspando Que loucura Chance gigante De até ganhar a partida E aí a equipe Planalto Veranópolis Que loucura João Ponteando pra duas Rabiscou pra segurar Olha aí Perfeito a bosta do João Ponteando Ponteando lá o Renan Olha onde passou a Bocha Ainda pra três Se colocar mais duas Ganha o jogo Que loucura Renan de novo Ponteando pra quatro Essa faltou Que loucura de jogo Tem duas Ainda pra trás O Balu Não é fácil Carol Quem conhece Essa cancha Sabe que ela não é fácil A equipe São Caetano Jogou dois dias Fora Só da lá Três Lagoas Tá sentindo muito Abraço Meu amigo Luciano Webert Seja sempre Bem-vindo De Condor Com a nossa Companheirinha Laricinha Beijo Laricinha Pra menina mais Linda De Condor Olha Pode até Levar a Bocha Azul Pro ponto Passou no meio De tudo Que loucura Quatro Vai a onze Que jogo Amigos Onze a oito Para a equipe Planalto Loucura 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 Nessa cancha De lá pra cá É mais pesada Daqui pra lá É mais leve Confunde os ponteiros Vamos pro jogo Haja coração Dona Michele Dona Luciana Filipe Luciane Filipe Da de Santa Maria Seja bem-vinda Dona Luciane Toda a família Toda a família Em Santa Maria Torcendo O nosso amigo Caco Abraço a todos Em Santa Maria Seu Moura Toda a família Daqui pra cá Daqui pra lá É bem mais leve Bem mais leve Vai pontear Vai pontear lá o Val Eu também acho Molitor Ponteando lá o Val Bem jogada a bosta do Val Bem jogada a bosta do Val Matou o ponto Guarani Vem no Rafa Vem no Rafa Nosso amigo Balu Vamos acompanhar o Balu no Rafa Partiu Balu no Rafa Perfeito Vai pontear de novo Lá o Val Um pouco mais curta a bosta do Val Um pouco mais curta a bosta do Val Vamos ver se chega Não vai chegar Parece que deixou duas ao Val Arce Mildner Boa noite Marcão Assistindo aí Serro Largo Abraço Muito boa transmissão Obrigado amigo Quando são 18 horas e 6 minutos Aqui em Garibaldi Seja bem-vindo Pedrinho Caeiras não se classificou Pedrinho Não conseguiu classificação Entre os oito Pegou uma chave muito dura Vem no Rafa Vem no Rafa o Paulinho Obrigado pela companhia Pedrinho Dona Maria Aparecida Carvalho Muito obrigado sempre pela companhia Paulinho no Rafa Pegou a dele o Paulinho Cancha número 1 Cancha número 1 aqui ao lado Vai ter um jogaço Leandrinho contra Gugu Vai pegar fogo na cancha 1 Continua ponto de Planalto no chão Tem 11 a Bocha Vermelha de Veranópolis Oito São José de São Caetano Tem duas para trás São Caetano e três para trás a equipe Planalto Ponteando lá o Caco de novo Um pouquinho mais forte Vamos ver se segura Segura o ponto lá o Caco Tem três para trás o Balu E o Renan Leandrinho está jogando para o Guarani É sul Gugu Chapecó Vai pegar fogo na cancha 1 Lá ao vivo Gugu Jaira Insight TV Com o nosso amigo Jairo Vem para a bochada o Balu Vamos acompanhar Partiu o Balu no tiro Torta a bochada do Balu Baixo, né? Foi baixo Vem para o tiro também o Renan Vamos acompanhar o Renan no tiro Tem 11 no placar Planalto Concentração do Renan e vem para a bochada Partiu o Renan no tiro Perfeito Perfeita a bochada do Renan Meu amigo Ricardo Luiz Zucati Buenas Já em Porto Alegre Marcão Parabéns, meu amigo Um abraço para a Dona Lu Sejam sempre bem-vindos Paulinho vem no rafa Rabiscou e segurou o ponto É só derrubar para ganhar o jogo o Renan São Peregrino está jogando contra a equipe Meninos Futebol Clube de São Paulo São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo É só derrubar para ganhar o jogo o Renan vem no rafa Rafa, perfeito Vitória da equipe Planalto Da cidade de Veranópolis, do trio Já vamos para o individual em seguida Jogaram muito bem o trio Balu, Renan e o João Essa cancha é bem manhosa, bem manhosa Vamos para o individual Na cancha 1, Gugu contra Leandrinho Chapecó contra Guaraniasul A cancha é bem manhosa, bem manhosa Obrigado. 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 Parabéns, Manu. Obrigado. Obrigado, obrigado. T courtinta. Pasou com você? Você é livre sa do site da rua. Você acha que está na rua? Parabéns, Digoada! Não, tu caso, eu estouMO, eu vivo a donde platматizar. Para a Chapecoa joga o atleta de ônibus E, com a varinha sul, o atleta aleano Juiz, Bandir Sartori Cancha número 2, individual Planalto contra São José de São Paulo Planalto, atleta aleano São José, atleta Daniel Juiz, na cancha 2 Vaz, veni Obrigado, por favor Obrigado, por favor Obrigado, por favor Obrigado, por favor Vamos para o individual, então, amigos Vamos ter Daniel Abruzzi Contra o Adelar Jogaço São Peregrino, que eu saiba, Maurício Não tem ninguém transmitindo, infelizmente Olha aqui, meus amiguinhos do dom Carlos Barbosa Olá, amiguinhos do dom Aê, lindão Olha aí, ó Carlos Barbosa São os amiguinhos do dom do Marcão Obrigado, filhão Obrigado, lindão Direto de Carlos Barbosa Meus amiguinhos do dom Transmissão, Maurício Eu sou aqui, comigo Ou aqui ao lado, na cancha 1 Leandrinho e Gugu Jogando lá Chapecó contra Guaraniasul Transmissão da Gerençais TV Com meu amigo Jairo lá Meu amigo Adelar O jogador que tem o sobrenome mais lindo da mocha Marcon Manhosa Essa peixa é manhosa Meus dois amigões Meus dois amigões em cancha Adelar e Daniel Abruzzi Pô, Chicão A equipe Planalto de Veranópolis Venceu a equipe São Caetano no trio São Caetano sentiu demais a cancha Demais Estavam uns dois dias direto Jogando lá na Na cancha maravilhosa Lá da equipe Três Lagoas, né É uma cancha espetacular Perfeita Essa aqui também é perfeita Mas ela é cheia de manhas E até pegar a partida foi embora Agora no individual Daniel Abruzzi Contra Adelar Parabéns Parabéns, Leandro Parabéns, Leandro Obrigado Vamos para mim Não era fácil A coisa Tá louco Para o duro Eu vi, eu vi Eu tô vendo Meu amigo Luiz Bassani Marcão Bassani aqui Porto Alegre Seu amigo do Dani Do Seu Mar Tem uma camisa GG Pra me vender daí Fala com o Seu Mar Que ele traz Pode deixar Pode deixar, Seu Luiz Que eu mando Já vou dar na mão Do Seu Mar Olha Só sobrou essas duas grandes E a maior que o GG E a maior que o GG E a maior que o GG É o seu tamanho Mas é justinho Vamos pro jogo Essa vai ficar A parte mais contada Pra você Vai ficar no tamanho certinho Seu Seu Mar Seu Mar Seu Mar Ou vai ficar no meu Não vou cair no meu Onde vai ficar no meu Vai ficar no meu Vai ficar no teu Olha, deu certinho Deu certinho Vou cair no meu Deu certinho Vamos lá norte É o que você vai Do que é meu Seu Mar Pra você Deixa ele Por favor Deu carinho Por favor Jogou muito Jogou bem demais Vamos pro jogo então, amigos Daniel Abruzzi contra Adelar Saída do Adelar Já tá na mão do seu Seu Márcio Luiz Bassani A bocha não para A bocha não para, amigos Perfeição de ponto Chegando aí do Adelar Meu amigo Ronaldo Galvão Diretamente de São Paulo Meu companheiro Nosso cientista da bocha Tamo junto Meu amigo Spock Só que é o Spock lá de São Paulo Vem pro tiro Daniel Partiu Daniel na bochada Trancado Ponto no chão Do Daniel O Valdeque Rosa Aqui é o campeonato brasileiro de clubes Não é um torneio aberto Somente os clubes Com jogadores federados Por seus respectivos clubes O clube que joga o Dioberto É caçador E caçador não foi classificado Para o campeonato brasileiro Eu não sei exatamente qual o motivo Porque é um timaço Mas não conseguiram classificação Para este brasileiro No ano passado eles estavam Beleza meu amigo Paulo Vila Abraço pro Robinho Será dado Daniel Pontiotra Um pouquinho mais forte A bocha do Daniel Não vai segurar Não vai segurar Meu amigo Paulo Prequeté Lá de Assis Interior Paulista Seja bem-vindo sempre Prequeté Daniel Terceira bocha Do Daniel Essa é melhor Essa é perfeita Vem pra matar o ponto Ficou no Rafa Vem no Rafa Meu amigo Adela No Rafa O Adelar Perfeito Trancado Rafa Perfeito Última bocha Do nosso amigo Daniel Abruse Equipe São José São Caetano Outra bocha Bem jogada Daniel já balançou Mais atrasado Cortou mais a cancha Pra tentar encobrir O Rafa Chaviou no bolinho Não tá encostado Tem um Um centímetro Um centímetro de espaço Vem na bochada Nosso amigo Adelar Vamos acompanhar O Adelar Concentrou Partiu Vem na bochada O Adelar Cobriu Um ponto Para Daniel Abruse São José São Caetano Sejam bem-vindos Amigos Brasileiro de clubes Aqui em Garibaldes Serra Gaúcha Cancha Cancha número 1 Gugu contra Leandrinho Um jogaço lá Pegando fogo Na cancha Número 1 Transmissão ao vivo Da Gerencite TV Com Jairo Belo ponto Lá do Daniel Belo ponto De 30 35 Vem no Rafa Meu amigo Adelar Partiu Adelar No Rafa Valeu Rafa Foi eliminada A bosta Do Adelar Ponte Ponteando lá Nosso amigo Adelar Belo ponto Chegando lá Do Adelar Um ponto Lá de 50 60 No máximo Daniel Vem no Rafa Rafa Daniel Meia bola Não sei se vai segurar o ponto Não é o Daniel Vai ficar ponto Do Adelar Parece Ou vai dar trabalho Para o árbitro Ponto do Adelar Ponteando lá O Daniel Bem jogada Bem jogada A bosta Do Daniel Perfeito ponto Do Daniel Adelar Pegou na Na boca O Rafa Do Adelar Perfeito Parece ser duas No chão O Daniel Pontio Fugindo do Bolinho Olha Parece que Deixou o ponto No chão O Daniel Parece Deixou o ponto E vai pagar duas O Daniel Daniel O Daniel Tentou Pontiar longe Mas não Tão longe Acabou escapando 2x1 Para o Adelar Olham depois O Bolinho Aqui O Adelar E ponto Perfeito Do Adelar Perfeição De ponto Só vale Ela Vem Daniel No Epa Passou De novo Daniel No Rafa Rafa Daniel Bolinho Agora Vem para a terceira Bolsa Daniel Um pouquinho mais forte A bocha Do Daniel Tocou E segurou Espetáculo De ponto Do Daniel Paulo Vila Braço do Norte Está jogando Contra Blumenau Lá na Na sede Do Três Lagoas Eu tive que vir Aqui para o Rio Branco Acompanhar A equipe São Caetano O trio Ganhou Planalto Lucas Rafa O Adelar Tirou a dele Que eu saiba Paulo Que eu saiba Não tem Infelizmente Amigo Eu vou até Perguntar Por aqui Seja bem-vindo Sr. Mário Zanzini A de São Paulo Vamos acompanhar O Adelar No Rafa Estourou tudo E segurou Duas Segurou duas No chão Daniel Tem que jogar Sua última Bocha Que loucura Pediu para subir Aqui o Daniel Seu Daniel Seu Daniel Seu Daniel O Cuca Está em Varibaldi Firmando Está ali Não Ah não O Jari Tá Mas ele não está Obrigado 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 Daniel Realmente Só a transmissão Comigo E aqui Na cancha 1 Do Rio Branco O Gerencite TV Com o nosso amigo Jairo Vem no Rafa Daniel Pegou meia bola Mas deixou duas Deixou duas No chão Do Adelar Vai pontear Para três O Adelar Muito bem jogada A Bocha Do Adelar É perfeita A Bocha Três pontos mais Para o Adelar Cinco a um Para o Adelar Abraço Meu amigo Renato Roncato Aqui pertinho De nós Nova Prata Quem vencer Aqui vai para a semifinal Tá bom Pietro Vale e vaga Para a semifinal Belo ponto Chegando lá Do nosso amigo Adelar Perfeito ponto Aí sim Paulo Vila Parabéns Parabéns Meu amigo Parabéns Equipe Basco Norte Venceu o trio Daniel Daniel no Rafa Pegou trocado Rafa Saiu o Bolim Estourou o Bolim Para o fundo Rafa trocado No lugar do Daniel Marlon Machado Marlon Machado Boa noite Marcão Como foi o trio Venceu Venceu Veranópolis Rafa Meia bola Lá o Daniel Entrou com duas Dois pontos Lá do Daniel Abraço Gabriel França Nicolás Tello Meu parceiro Vamos Tamo junto Abraço amigo Meu amigo Luís Vieira Companheiríssimo Buenas noches São Luís Diretamente De Las Palmas De Gran Canaria Espanha Bienvenido Buenas noches Amigo Sempre Um honor Tener aqui Con nosotros Amigo Luís Vieira 27 graus Lá na Espanha E aqui 6 graus Saludos Des Garibaldi Rio Grande do Sul Brasil Luís Antônio Davanzo Está assistindo E torcendo Para Planalto Aqui de Nova Prata Seja bem-vindo São Luís 5 a 1 Para o Adelar E 1 a 0 No confronto Nos trios Vai Rafa A sua bocha Lá da direita O Adelar Rafa O Adelar Meia bola Pegou Meio da cara Dela Nenhuma Vai chegar Eu achava Que não ia chegar Chegou Veio devagarinho Devagarinho Chegou Matou O ponto Lá da Adelar Veio Macia Macia Lá e Chegou Vem Daniel No Rafa Vai Rafa Bocha Que chegou Lá o Daniel Pegou Meia Deu Azar Pegou Para fora Meia Por fora Deixou O ponto No chão Do Adelar Tem uma Para trás O Daniel E duas O Adelar Tempo Para São Caetano Ô Luiz Geren Sight TV G E R E N S-I-T Geren Sight É S-I-T Geren Sight Sight É S-I-T G-E-R-E-N S-I-T Geren Sight TV Facebook E Youtube Simultaneamente É isso aí É isso aí Seu Mário Zanzini Muito frio Aqui Na Serra Gaúcha Entre os oito São José De São Caetano Baixou o bolinho Lá no Rafa Não Não interessou A equipe Meninos Também Estão Entre os oito Melhores Estão jogando Contra Uma equipe Fortíssima Aqui Da De Nova Prata A equipe De São Peregrino Aqui Da Serra Gaúcha Também A equipe São Peregrino Pontiola O Adelar Muito bem jogada Bocha do Adelar Queimou Por muito pouco Não fez Fabiano Poza Torcendo para Planalto Tamo junto Geraldo Zenim Primavera do Leste Mato Grosso Semana passada Torneio grande Lá em Primavera do Leste Vai trombar Na própria bocha Lá o Adelar Um ponto mais 6 a 1 6 a 1 Para o Adelar Contra o Daniel Abruzzi Equipe Planalto Veranópolis Contra São José De São Caetano Lá em São Paulo Bolim de novo Aqui embaixo Estratégia do nosso amigo Adelar Tem jogada A bosta do Adelar Pouquinho mais curta Do que ele gostaria Ficou o ponto aí De um metro e vinte Um metro e vinte Daniel Pontion Se não trombar É perfeito É perfeito Encolheu a barriga Ali a bosta Vai pontear de novo O Adelar Muito bem jogada Muito bem jogada A bosta do Adelar Vamos ver se segura Passou Não chegou Ficou um pouco mais forte Passou o ponto Vem no Rafa Nosso amigo Adelar Vamos acompanhar o Adelar no Rafa A terceira bocha A terceira bocha A terceira bocha Rafa Adelar Perfeito Duas no chão do Adelar Segunda bocha Segunda bocha do Daniel É perfeita É perfeita a bocha do Daniel Espetáculo de ponto Encobriu o Rafa Encobriu o Rafa Chaveou praticamente no bulim Vale os dois Outra bocha bem jogada Agora do Adelar Vai brigar pelo ponto Muito bem jogada Muito bem jogada Pouquinho mais forte E vai passar Tem duas para trás O Daniel Essa subiu um pouco menos Está mais curta Não chega Última bocha do Daniel Essa subiu Essa subiu o suficiente Vem para fazer dois É só segurar Segurar Não seguro Um ponto mais Para o Daniel Dois Daniel Seis para o Adelar Jogo duríssimo Duríssimo Dois mega jogadores Meu amigo Eric Santos Seja bem vindo Meu parceiro Direto lá de Bragança Paulista em São Paulo Seja bem vindo Ao Brasileiro de Clubes Aqui em Garibaldi 1 a 0 Clóvis para Veranópolis Vencer um trio Aqui 6 a 2 Para o Adelar Veranópolis na frente Bem jogada lá Bosta do Daniel Bem jogada Ponto de 40 Clayton Vieira Gugu jogando ao vivo Agora contra o Leandrinho Gerencite TV Adelano Rafa Por fora Vai deixar o ponto Do lado da minha Olha onde voltou Gerencite TV Ao vivo Um jogaço imperdível lá Leandrinho e Gugu Tá 4 a 4 lá Bem jogada a bosta do Adelar Bem jogada um pouco mais curta Não chegou Chapecó Chapecó perdeu o trio Para a Guaraniasul E agora Agora tá 6 a 4 6 a 4 para o Leandrinho 6 a 4 para o Leandrinho Vencendo lá A Guaraniasul Essa é perfeita do Adelar Daniel Daniel vem pro Rafa Rafa Daniel Meia bola Olha o castigo que tomou o Daniel Tomou o retruque Ponto no chão do Adelar Que loucura Seja sempre bem-vinda Dona Lucimar Seja sempre bem-vinda Trazer sorte aí Pro nosso amigo Dani Obrigado pela companhia Sempre Dona Lucimar Ponteando lá o Dani Perfeita borcha do Daniel Ponto no chão Ponto no chão lá do Dani Tem a última para trás O Adelar Vem no Rafa O Adelar Vamos acompanhar o Adelar no Rafa Partiu Adelar no Rafa Passou Vai pontear para duas A segunda bocha lá É do Daniel Mas não vale a pena arriscar Tem que trancar para três E corre o risco do castigo Adelar pagou duas Seis a quatro Voltou para o jogo O Daniel Sorte da dona Lucimar Russo de Lela A maior corintiana do mundo Adelar Seis a quatro O trio ganhou o planalto Simplesmente estamos falando Da melhor advogada do estado de São Paulo Doutora Lucimar Russo de Lela A maior corintiana do mundo Belo ponto do Daniel chegando Ponto de vinte e cinco Aí no bolinho No Rafa O meu amigo Adelar Bem Adelar No Rafa Pegou na cara Mas não segurou o ponto O ponto é do Daniel Esse que gosta Também a gente gosta De travar e destravar Belo ponto Belo ponto do Adelar Chegando aí Ponto de trinta No Rafa No Rafa O Daniel Rafa O Daniel Pegou bem E segurou o ponto Ponto no chão Do Daniel Uma Bem jogada A bosta do Adelar De novo Bem jogada De novo É perfeito O ponto Quarenta Atrás do bolinho Trinta e cinco Daniel Abruzzi No Rafa Só rabisco Ponto no chão Do Adelar Seis a quatro Para o Adelar Oito a quatro Para o Leandrinho Na cancha um Leandrinho Vencendo o Gugu Chega para matar o ponto Aí o Daniel Segurou Defendeu o ponto Vai rolar para o Adelar Bem jogado Bem jogada Bem jogada A bosta do Adelar Um ponto mais Sete A quatro Para o Adelar Tom Tão A querem o God E a quatro Devo Tão 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 O bolinho lá embaixo. Marcos, nosso almoço. Um abraço. Prazer em conhecê-lo. Tchau, lindão. Nós te acompanhamos aí pela... Obrigado, obrigado. Vai ter certeza que agora é Tobias de Carlos Barbosa. Vou falar meu nome que vai enviar de nós. Tamo junto. Obrigado, tudo de bom. Tchau, lindão. E obrigado pelas caminhões aí. Tamo junto. Olha que perfeição de ponto colocou lá o Adelar. Vem Daniel Abruzzi no Rafa. Rafa, o Daniel pegou o bolinho. Segurou o ponto. Vale os dois. Meu amigo Nildo. Fala comigo, Nildão. Seja bem-vindo, meu companheiro, ao friozinho aqui da Serra Gaúcha. Seis graus. Tamo junto, Nildo. aqui vale-vaga para ir para a semifinal. Bem jogada lá a bocha do Adelar. Bem jogada. É perfeita. É perfeita. É perfeita a bocha do Adelar. Que espetáculo de ponto, pois lá o Adelar. É uma teleguiada. Foi, foi, foi. Achou o bolinho. Tem rima na bola. Que loucura de ponto, pois lá o Adelar. Daniel no Rafa direto. Pegou perfeito. Que espetáculo de Rafa do Dan. Olha ela voltando. Voltou e segurou o ponto lá. Que loucura. É bocha ensinada. Só pode ser. Que loucura, amigos. Vai, Rafa, sua de trás ali o Dani. Talvez diminuir a força. Rafa, sua bocha. Olha, quer ver, perdeu. Não, segurou. Agora segurou. Cancha manhosa. Cancha manhosa. Não é fácil. Dois jogadores sensacionais. Mais o Adelar e o Daniel. Obrigado, Nildão. Muito obrigado pelas palavras, meu irmão. Cancha número um. Tá oito a quatro. Lá pro Leandrinho. Leandrinho de Guaraniassu vencendo o Gugu de Chapecó. Oito a quatro. Já perderam o trio. O Chapecó vale vaga pra semifinal lá. Aqui, sete a quatro para o Adelar. Vai, Rafa, direta do ponto. O Adelar. Vem no Rafa direto. Adelar. Rafou. Achou o bolinho. Volta no lugar. Olha o sobrenome do Adelar aqui. Que coisa linda, ó. Marcon. Ele fez em mil homenagens o sobrenome dele. É como os meus amigos argentinos, uruguaios e paraguaios me chamam. Marcon. Por isso que eu brinco com ele, né? O sobrenome mais bonito da Bocha. E tive a honra de ganhar uma camisa do Adelar. Com o nome Marcon. Você viu, Eduardo? A hora que o Adelar ponteou, a Bocha foi virando pra esquerda. Ela fez uma manobra de avião. Vem direto no Rafa de novo o Adelar. Direto. Ah, não. Foi na... Foi na do Daniel. Foi na do Daniel lá. Caprichosamente não fez, mas foi muito bem jogado. Um ponto do Daniel. 7 a 5. O Daniel nem vai jogar. Jogou fora a última Bocha. Não tem o que fazer lá. 7 a 5. Cancha 1 tava 8 a 4. Para o Leandrinho. Gugu pode fazer ponto agora. O Brasco do Norte tá jogando baixinho. Já venceram a primeira. Então, chance de passar pra semifinal aqui pro Brasco do Norte. Só que no Rafa do Norte tá jogando baixinho. O Bruno está aqui conosco, né? Nessa sede. Está lá onde nós estávamos há pouco. Clube Três Lagoas. Só que tá sem transmissão lá, amigo. Eu estou acompanhando a equipe de São Caetano, né? Já viemos de São Paulo. Estado de São Paulo acompanhando a equipe de São Caetano. Belo ponto aí do Daniel. Nosso amigo Adelar no Rafa pegou o bolinho. Na cancha 1, 8 a 6. Gugu fez 2. 8 a 6 para o Leandrinho. Vai pontear lá o Adelar. Jogando bem consciente. Nosso amigo Adelar. Não quer correr riscos. Bem jogada a bosta do Adelar. Bem jogada. É só força. Não vai chegar. De novo o Adelar Ponteano. Terceira bosta do nosso amigo. Essa é melhor. Se não bater. Bateu, não chegou. Última bosta do Adelar. Vai bater de novo. Fechou a frente aí. Um ponto no chão do Daniel e 3 para trás. Vai rafar o pacote aí o Dani. Não, não. Vai rafar. Vai rafar da valeta. Vem fase? Abre 1. Dar! Afar o pacote. Cara a decisão... Fora ela, são 2 no chão do Daniel. Vai risa mais para trás. Tem 2 para trás. Vem no Rafa da valeta agora. Tem 2 para trás. Entre 3 para trás. Vamos acompanhar o Daniel Partiu no Rafa O Daniel Segurou duas Três pontos mais Para o Daniel que vai a oito Oito a sete Agora para o Daniel Abruzzi São José São Caetano do Sul Estado de São Paulo Marcelo Azevedo, boa noite Obrigado por compartilhar esses craques Obrigado amigo É sempre uma honra Poder estar colaborando com o nosso esporte Cancha 1 Deixa eu ver se é verdade o que eu estou vendo O que o juiz levantou o dedo 11, é isso mesmo 3 para o Leandrinho 11 a 6 para o Leandrinho Chance gigante de Guarani Açu Ir para a semifinal Eu vi o juiz levantando os três dedos Deixa eu só ver para quem é 11 para o Leandrinho 6 para o Gugu Bem jogada Bem jogada Bem jogada a bocha do Daniel É perfeito o ponto Perfeição de ponto do Dani Fala comigo Fala comigo Geleia Abraço Geleia Tamo junto meu parceirinho Vem Adelar Vem Adelar Vem Adelar para o Rafa Partiu Adelar Meia bola por fora Se balançar vai voltar Ponto do Daniel Ponto no chão do Daniel 8 a 7 para o Daniel Ponteu mais aberto A bocha abriu demais A do Adelar ficou um ponto de 1 metro e 10 Lá mais ou menos Tamo junto meu parceiro Kelvin 8 a 7 aqui para o Daniel Daniel ponteando Boa bocha do Daniel Boa bocha Vai passar lá uns 40, 50 Segurou o ponto É melhor pôr ali Não por causa do meu pé Aqui balança Aqui ó A mesa balança Às vezes o balanço Ponteando lá o Adelar Vai tocar na bocha Do Daniel Nossa senhora Encolheu a barriga ali A bocha do Daniel E passou do Adelar Seja bem-vindo meu parceiro Kelvin Brasileiro de clubes Vale vaga para a semifinal Última bocha do Adelar De novo vai encolher a barriga Olha lá Chance de fazer 3 O Daniel O trio perdeu O trio perdeu O trio perdeu O Daniel tem que ganhar Para continuar vivo Dois no chão Pode fazer 3 E a 11 o Daniel Leandrinho vence o Gugu Guarani Assu na semifinal Aqui Daniel Aqui Daniel vai fazer 3 11 para o Daniel O 7 para 11 para o Daniel 7 para o Adelar Guarani Assu Na semifinal do Brasileiro Equipe do nosso amigo Mauro Watch time É, é Às vezes pode vir uma bochada aí Só perde o vinho Pontinha do nosso amigo Daniel Um pouquinho mais curta Ou não Não é ruim Não é ruim Ponto de 60 A final vai ser aqui Luiz Tempo para Planalto Meu amigo Adelar 11 para Daniel Abruzzi São Caetano 7 para o meu amigo Adelar Olha aí o nome do Adelar O sobrenome Marcon Meu amigo Adelar Sobrenome lindo Diego Leonardo Um dos melhores Rafadores do mundo Meu parceiro de São Caetano Fala comigo Dieguinho Lucas Gabriela Fenalti Um dos melhores Jogadores em atividade De Santa Maria Rio Grande do Sul 11 a 7 Para o Daniel Meu amigo Lucas Cassiano Quem ganhar o confronto Não a partida São Caetano Perdeu o trio Tem que ganhar o individual Para ir para a dupla Amanhã final Rafaou Adelar Rabiscou Ponto no chão Do Daniel Vamos Jailton Olha aqui Jailton Quem está aqui Zé Galinha Bebendo gasolina azul Para esquentar aqui no frio Tamo junto Meu parceiro Tirou a luva agora Zé Tava de luva De toca Calça de lã Meia de lã Perfeito ponto do Adelar Perfeito Atrasado no bolinho Ponto de 20 Vem Daniel no Rafa Partiu Daniel no Rafa Perfeito Perfeito Johnny Bovaroli Boa noite Marcão Excelente transmissão Assistindo daqui De Santa Rita Paraguai Seja bem-vindo Johnny Nossos companheiríssimos Lá em Santa Rita No Paraguai Seja sempre bem-vindo Um dos lugares mais lindos Da Bocha De toda a Sul-América Vai passar um pouquinho Mas é um perfeito ponto Do Adelar Do Adelar de 60 70 no bolinho Vem no Rafa O Daniel Daniel Abruzzi No Rafa Perfeito A partida está no chão Adelar tem a última Para jogar agora O Daniel tem uma Para trás Vem no bolinho O Adelar Vamos ver Concentrou Adelar No bolinho Passou Daniel Abruzzi Vence o individual Vamos para a dupla A Bocha não para A Bocha não para Meus amigos Espetáculo de partida Do Daniel Jogou muito Adelar Aqui meu amigo Jairo Ícone Na transmissão Bochófila Parabéns Jairo Obrigado Marquão Grandes jogos Presidente da Federação Gaúcha De Bocha Transmitindo hoje Pela Gerencite TV Legal Jairo Parabéns Nossos amigos Da Gerencite TV Estamos juntos Sempre Jairo Mostrar a Bocha Brasileira para o mundo Sim Todo mundo está vendo A gente É isso aí É isso aí Meu amigo Jairo A ideia é essa Aqui ó Os compadres Daniel e Adelar Os compadres Parabéns Adelar Parabéns Jogaço Parabéns Daniel Não dá para escutar Pessoal Muita gritaria aqui dentro Muito O volume muito alto Das conversas Aqui dentro Do magnífico ginásio Um dos melhores ginásios Da Bocha Brasileira Meu amigo Jairo Aqui é um templo sagrado Parabéns Adelar Jogaço Jogaço Parabéns É isso aí Um Jogaço É isso aí amigos Daqui a pouquinho Voltamos com a dupla Obrigado pela sorte Dona Lucima Russo Vilela Pergunta para o Zé Olha Esdras O Zé Só não tomou Queirozene ainda Mas quem está Amanhecemos Hoje a um grau Positivo E essa noite Vai repetir Se nós Não matar o Zé Dessa vez Vai virar um Highlander Highlander galinha Abraço a todos Pessoal César Augusto As outras quartas De final E tem transmissão Infelizmente Não tem César Só comigo Aqui no canal Amigos do Dom E pela Gerencite TV Mas só aqui No mega ginásio Magnífico ginásio Aqui do clube Rio Branco Um dos clubes Mais tradicionais Do Brasil Campeão de tudo Campeão de tudo Tribuna de honra Lá em cima Espetáculo Troféus Histórias Vários dos melhores Jogadores do Brasil Passaram por aqui Pode passar Pode passar Aqui meu amigo Paulinho Cururu Olha aí pessoal Várias Muitas histórias Daqui a pouquinho Voltamos Para a dupla Já voltamos já Um abraço a todos Cancha número 2 Aquecimento da dupla Aquecimento da dupla